Olá, amigas e amigos telespectadores. A TV Campos, emissora de televisão pública da UFSM, está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Maria. Nosso objetivo, como TV pública e comunitária, é qualificar a cobertura jornalística das eleições em nosso município e ampliar o tempo de televisão local para que eleitoras e eleitores possam conhecer melhor os candidatos. Todas as entrevistas são gravadas sem o conhecimento prévio das perguntas, que só são divulgadas no momento da gravação, e são as mesmas para todos os candidatos. Todos os programas têm o mesmo tempo de duração, com dois minutos para apresentação, três minutos para a resposta de cada uma das cinco perguntas, e dois minutos para encerramento. O candidato que passar do tempo permitido para a resposta terá o tempo descontado para a próxima questão. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Jorge Pozzobon, representante da coligação Agora é a Vez de Santa Maria, formada pelo PSDB, PP, DEM, PR e PROS. Candidato, muito obrigado pela presença, o senhor tem dois minutos para a apresentação inicial. Primeiro, eu que agradeço o Gilson Portado de estar aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que é a minha casa. Eu me formei em Direito aqui na Universidade Federal de Santa Maria, eu tenho orgulho de em qualquer parte desse estado que eu vou carregar o nome da Universidade Federal de Santa Maria. Mas hoje nós vamos começar a discutir um projeto que é muito importante para a cidade de Santa Maria. Nós vamos escolher o novo prefeito, aquilo que eu chamo do síndico da cidade. E para isso nós vamos apresentar algumas propostas reais e concretas. Santa Maria, todos nós sabemos, está vivendo uma estagnação. E essa estagnação tem que ser enfrentada de um ponto de vista que eu julgo extremamente importante, que é renovar a prefeitura de Santa Maria. E quando eu falo renovar a prefeitura, é aquilo que eu digo, nós temos que ter um novo olhar, tem que ter uma nova atitude, com determinação, com coragem, mas acima de tudo, com muita responsabilidade. E eu estou me comprometendo com todas as pessoas de Santa Maria a poder apresentar esse projeto, repito, com muita responsabilidade, mas chamando elas para governar junto com a gente. Nós temos que ter um diálogo permanente para poder fazer Santa Maria retomar o seu crescimento. Santa Maria é uma cidade alegre, Santa Maria é uma cidade que todos nós amamos, mas ao mesmo tempo a gente quer ver Santa Maria voltar a crescer. Vamos à primeira pergunta, então, candidato. Uma das questões mais visíveis em Santa Maria é a infraestrutura para a mobilidade urbana. No caso do acesso ao campus da UFSM, duas grandes faixas que já não atendem ao fluxo crescente. Qual sua proposta para melhorar a situação de infraestrutura para a mobilidade urbana na cidade? Bom, antes de apresentar a proposta, eu tenho uma obrigação de dizer aquilo que a gente já fez. Principalmente na duplicação da 509, o Trevo do Castelinho até a Igreja do Amaral. Esse projeto, em 2008, quando eu trabalhava no governo do Estado, nós desarquivamos esse projeto, juntamente com o Paulo Cecim e com o Valnei Beltrame, que nos orientaram a pegar esse projeto, fazer a repactuação e conseguimos deixar 17 milhões de reais no orçamento para essa obra hoje estar em pleno andamento e na metade do ano que vem, no máximo, nós concluir e resolver parte do problema que é da nossa Universidade Federal de Santa Maria, que é esse trânsito totalmente truncado. Ontem eu estava aqui, no Viva Campos, um programa cultural maravilhoso da nossa Universidade Federal de Santa Maria, e para sair daqui e voltar até o centro da cidade, foram 45 minutos. Isso não é crível, não é aceitável. Qual é o outro compromisso que nós estamos assumindo? A União devolveu essa estrada, chamada Faixa Nova de Camobi, para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu já tive uma conversa, mês passado, com o secretário Pedro Vesfali, que é o secretário de Obras, e ele assumiu um compromisso comigo, que nós vamos fazer o estudo e nós queremos duplicar a Faixa Nova de Camobi. Então, a Faixa Velha é duplicada, é a Faixa Nova duplicada, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos resolver boa parte do problema dessa mobilidade urbana. Por outro lado, eu fico pensando, Gilson, e quero conversar contigo, com nossos telespectadores, a Universidade Federal de Santa Maria tem 56 anos. Se nós pegarmos o orçamento de hoje, são 56 bilhões de reais. E somente agora, a Prefeitura resolveu fazer o asfalto, aquele acesso asfáltico, à nossa Universidade. Eu, com todo respeito, eu entendo que é uma falta de respeito, porque os dois milhões que custam, resolvem, ou melhor, os dois milhões que custam para fazer aquela obra, são apenas 0,3% daquilo que já foi arrecadado até hoje pela nossa Prefeitura. Outra questão, candidato, que tem relação direta com a UFSM, é a infraestrutura de espaços de lazer. Desde que foi aberto à comunidade, o campus permanece lotado aos finais de semana. Qual a sua opinião sobre a estrutura de espaços públicos de lazer em Santa Maria? A minha opinião está respondida pelo que a Universidade está fazendo. A Universidade está fazendo aquilo que a Prefeitura de Santa Maria não faz. Nós não temos áreas públicas. Nós não temos as nossas praças, estão todas arrebentadas. Esse dia eu peguei o Daniel, o irmão do Rafael, o nosso vizinho ali da Rua Sete, ele estava com o aparelho de solda, soldando um balanço, lá na Praça do Malé. Eu venho frequentemente aqui com a minha família, com as minhas filhas. Domingo era dia dos pais, eu estava aqui com a minha esposa, com as minhas duas filhas, e é simplesmente fantástico. E o futuro prefeito de Santa Maria, sem sombra de dúvida, tem obrigação de vir conhecer esse modelo e pelo menos tentar aplicar dentro de toda a nossa cidade de Santa Maria. E esse é um compromisso que eu estou assumindo e nós vamos fazer. Na área da saúde, candidato, Santa Maria é referência regional. E o nosso hospital universitário, o USP, a principal porta de entrada de dezenas de municípios para atendimento de urgência e emergência pelo SUS. Qual o maior desafio para qualificar o atendimento de saúde em Santa Maria? Bom, eu primeiro vou ter a liberdade de divergir num ponto. Santa Maria já foi referência em saúde. Hoje nós não somos mais referência. O nosso hospital universitário está abarrotado de gente, os corredores com as macas. Tudo por quê? Porque até agora nós não tivemos uma definição de quem vai fazer a gestão do nosso hospital regional. O hospital regional, quando for aberto, e o modelo que eu defendi, que é a IBCER, assuma o hospital regional, vai desafogar o nosso hospital universitário. Vai melhorar, sim, toda a saúde, não só de Santa Maria, que nós temos gravíssimos problemas, mas a saúde da região como um todo. Santa Maria é um polo regional. Santa Maria tem que assumir o seu papel. Santa Maria não pode se omitir, não pode transferir responsabilidades. Então nós estamos assumindo um grande compromisso de darmos um jeito de imediatamente abrir esse hospital regional para ajudar a resolver o problema do nosso hospital universitário. E eu não tenho a menor dúvida também, Gilson, que a Universidade Federal de Santa Maria vai ter um papel fundamental no projeto que nós queremos apresentar para resolver os problemas de saúde. E é um grande convênio, uma grande discussão que nós vamos fazer com a universidade para, quem sabe, a gente poder ocupar os nossos médicos residentes naquela atenção básica que a cidade de Santa Maria precisa e merece. Por isso que eu te digo, 95% dos atendimentos que as pessoas procuram nos nossos postos de saúde não é a alta complexidade, não é a cirurgia de traumatologia, não é a cirurgia cardíaca, é aquela questão básica. E eu tenho certeza que a Universidade Federal de Santa Maria, com o respeito que nós vamos dar na nossa administração com a Universidade Federal de Santa Maria, vai ser nossa parceira. Não pode mais acontecer o que aconteceu até hoje. A Prefeitura de Santa Maria somente usar o nome da Universidade Federal de Santa Maria. Eu não vou fazer isso. Outra questão, candidato, que traz preocupação constante para a comunidade é a segurança pública. De que forma o município, dentro de sua responsabilidade, pode interferir, de fato, na construção de uma cidade mais segura? Gil, o artigo 144 da Constituição Federal diz que segurança pública é dever do Estado, vírgula, mas dever, mas responsabilidade de todos. Um prefeito não pode se omitir, repito, um prefeito não pode transferir responsabilidades. Nós vamos apresentar um plano municipal de segurança pública concreto nos moldes da Prefeitura da cidade de São Carlos, que fica a 258 quilômetros de São Paulo. Eu fui lá, visitei. Nós sabemos que aqui em Santa Maria tem seis grandes, seis rotas de fuga dos criminosos. A Prefeitura tem que fazer a intervenção nesse ponto. E esse plano municipal de segurança pública também começa, a gente rever toda a questão da iluminação pública. Onde não tem iluminação, tem crime. E é isso que nós vamos discutir de maneira clara e pontual. Não é crível, não é aceitável, não é admissível que hoje o contribuinte paga uma taxa de iluminação pública e nós temos vários problemas de iluminação pública. Inclusive, há uma rescisão do contrato, tem empresas agora que é de Santa Catarina, Erenxin, que querem vir aqui fazer iluminação. Será que nós não temos gente daqui de perto que possa nos ajudar? Será que nós não temos uma grande parceria da própria Universidade Federal de Santa Maria? Eu tenho certeza que nós temos como fazer um grande projeto de georreferenciamento do crime, unindo a Universidade Federal de Santa Maria com a nossa Brigada Militar que já está fazendo esse trabalho. E com isso, a gente consegue mapear em toda Santa Maria onde são as áreas de maior criminalidade. E aquelas pessoas, Jus, que vêm nos dizer, mas, poxa, o crime circula, o crime não fica parado. É óbvio que o crime circula, mas as áreas que existe o maior índice de criminalidade são as mesmas. São sempre as mesmas. e são nessas áreas que tem que ter uma intervenção. Se nós pegarmos essa nova Santa Marta lá, foram 32 homicídios já esse ano e a maior parte deles naquela região. O que ocorre? Onde é que ocorre o crime? Quando há omissão do poder público. Por isso que eu vou dizer mais uma vez, cada vez que o município ou que a prefeitura ou que o próprio prefeito se omite, acontecem esses problemas. Nós não vamos nos omitir. O que o município tiver que fazer, vai fazer com responsabilidade, mas acima de tudo, respeitando que segurança pública é feita pelos órgãos de segurança pública. O município vai contribuir com aquilo que os órgãos de segurança pública vão dizer que nós temos que fazer e nós vamos fazer. E por fim, candidato Pazobon, que papel o senhor acredita que pode e deve ter o setor de educação, onde a UFSM está inserida junto a diversas instituições para o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria? Bom, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, é o que a cidade quer. A cidade quer renovar, quer crescer, a cidade quer voltar a se desenvolver. E nós temos um exemplo aqui pertinho, o Colégio Municipal Vicente Farencena, que tem uma parceria com a nossa Universidade Federal de Santa Maria e tirou a melhor nota no IDEB. O que fica comprovado com um exemplo concreto? Onde a Universidade Federal de Santa Maria põe a mão, dá certo. Olha, se nós fizermos uma escola aqui, num projeto piloto, por que nós não podemos pensar expandir isso para toda a rede municipal? É uma proposta que nós vamos discutir, evidentemente, respeitando os limites da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Mas tu falaste um ponto que é muito bacana. Nós vamos incluir junto, respeitando a grade obrigatória do currículo do ensino infantil, que é a responsabilidade do município, nós vamos discutir, sim, na rede municipal, empreendedorismo dentro da rede municipal. Eu tenho absoluta certeza. Nós temos exemplos concretos aqui, nós temos a nossa agência de inovação, nós temos a incubadora. Eu tenho aquele projeto que eu chamo da coleira de boi, coleira bovina, que foi feito pelo Leonardo Tadeu e hoje é um sucesso absoluto no Brasil e, inclusive, fora do Brasil, que é aquela que ajuda a cuidar da produção animal, principalmente, na saúde do animal e na questão do gado leiteiro. Isso saiu aqui da nossa Universidade. Se nós temos coisas maravilhosas que saem daqui da nossa incubadora, por que nós não podemos aproveitar? Eu tenho certeza que a Universidade Federal de Santa Maria tem um papel fundamental na educação. Sabe por quê, Gilson? Porque os alunos que o prefeito Pozo Bom vai cuidar no início serão os alunos que a Universidade Federal de Santa Maria vai cuidar depois. E esse é um grande compromisso que nós vamos assumir. Queremos que os nossos alunos saiam da educação infantil preparados para quando chegar no curso superior receber aquele tratamento que a Universidade Federal de Santa Maria sempre deu para todos os seus alunos e eu agradeço principalmente porque eu recebi esse tratamento gratuito que eu recebi da Universidade Federal de Santa Maria. E a propósito, eu sou um defensor. A Universidade Pública tem que ser 100% gratuita. Muito obrigado, candidato Jorge Pozo Bom pelas respostas. O senhor tem agora dois minutos para o encerramento. Bom, eu que agradeço Gilson a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês na nossa TV Campos. Vou dizer mais uma vez o orgulho que eu tenho de ter sido aluno dessa Universidade Federal. Eu percorro várias, várias universidades levando o tema que foi da conclusão do meu curso da monografia, mostrando a importância da função da advocacia e eu digo eu vou gratuitamente em todas essas universidades, em outros eventos, justamente que é uma maneira de eu devolver aquilo que eu recebi gratuitamente da nossa Universidade. E eu não tenho a menor dúvida que esta Universidade que me deu essa capacitação jurídica são 16 anos formados, mais seis anos de estágio, são 22 anos que vai me ajudar a governar Santa Maria com responsabilidade. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos na administração pública é o não respeito à lei ou o mau uso da lei. E essa capacidade jurídica que a Universidade me deu, nós vamos querer aplicar na Prefeitura, até porque nós queremos que Santa Maria volte a sorrir, volte a se renovar e volte a crescer. E é dessa maneira o crescimento que essa Universidade me deu para a minha vida pública com muito amor, com muito carinho, com muita coragem, com muita determinação, mas acima de tudo com muita responsabilidade eu quero aplicar na nossa Prefeitura de Santa Maria. Renovando a administração, dando um novo olhar, dando uma nova atitude, mas algo que eu não vou abrir mão de fazer que é dar o amor que Santa Maria merece de todos nós. Agradecemos ao candidato Jorge Poço Bom, nosso convidado de hoje para a série de entrevistas que a TV Campos está realizando para a cobertura das eleições em Santa Maria. Continue acompanhando a nossa programação e as entrevistas com os demais candidatos. Muito obrigado pela companhia. Até logo. TV Campos nas eleições municipais 2016. TV Campos TV Campos da Costa Maria. Legenda Adriana Zanotto